E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com o primeiro vídeo de monitor em 2024. E dessa vez, trago uma lista com os 5 melhores monitores gamers até R$ 1.000 que você pode comprar em 2024. Modelos mais acessíveis, mas que já tem uma boa qualidade de imagem, alta taxa de atualização e baixo tempo de resposta. É isso, então fique até o final do vídeo que você vai se impressionar com as opções disponíveis nessa faixa de preço. E pra começar, temos o Samsung T350. Um monitor gamer de entrada, mas que você encontra com um preço de monitor padrão de 60 Hz e com a vantagem de ter tecnologias direcionadas para games. E ele tem 24 polegadas e 75 Hz de taxa de atualização. Mas o que realmente impressiona levando em consideração o seu preço é que ele já conta com um painel IPS. Tecnologia que oferece ótima qualidade de imagem, cores bem vivas e amplos ângulos de visão. E apesar de ser um monitor de 75 Hz, ele já entrega uma melhoria significativa em relação aos monitores padrão de 60 Hz. Ainda mais que ele possui tecnologias que otimizam o seu desempenho em jogos. Como por exemplo o AMD FreeSync, que elimina o travamento. E possíveis cortes na imagem, que pode ocorrer quando a taxa de quadros da placa de vídeo não está sincronizada com a taxa de atualização do monitor. E o único ponto que ele deixa a desejar logo de cara é em questão de conexões. Número bem básico, sendo apenas um HDMI e uma VGA. Se você precisar conectar uma placa de vídeo com um DisplayPort, você terá que usar um adaptador. E seguindo ainda em monitores de 24 polegadas, temos o LG UltraGear 24GN. Porém, esse já é um monitor com 144 Hz de taxa de atualização. Quase o dobro do Samsung T350 e ainda tem 1ms de tempo de resposta. Isso garante uma ótima fluidez em seus jogos, com movimentos bem suaves e sem borrões. Ideal para você que vai jogar jogos competitivos e quer ter uma vantagem sobre seus oponentes. E outro destaque é em sua qualidade de imagem que entrega. Conta com resolução Full HD e também tem um painel IPS, que como eu sempre falo, é uma das melhores tecnologias para monitor gamer e que apresenta as cores bem vivas e amplos ângulos de visão. E para otimizar ainda mais sua qualidade de imagem, ele conta com gama de cores sRGB 99% e tem HDR10. Já em games, ele apresenta imagens bem suaves e fluídas graças ao seu suporte a AMD FreeSync Premium como tecnologia de sincronização de quadros. E um recurso extra interessante que o LG UltraGear 24GN possui é o Black Stabilizer. Tecnologia que melhora a visibilidade em áreas escuras, ajustando automaticamente o brilho da tela, facilitando você identificar oponentes escondidos em sombras ou enxergar pequenos detalhes do jogo. Mas agora, caso prefira um monitor um pouco maior, mas ainda com ótimo custo-benefício, o Monster Horizon Z Pro de 27 polegadas pode ser uma ótima opção para você. E esse já é um monitor com 165 Hz e 1ms de tempo de resposta. O conjunto ideal para você que é uma experiência bem mais fluida em seus jogos e imagens livres de desfocos. Além disso, ele também possui o AMD FreeSync, o que garante uma sincronização suave entre a placa de vídeo e o monitor, eliminando problemas como screen tearing e stutterings na imagem. E aqui, diferente dos outros monitores apresentados até agora, ele conta com painel VA, tecnologia que também apresenta ótimos ângulos de visão e alto nível de contraste. No entanto, suas cores não estão tão precisas quanto os painéis IPS. Um ponto negativo se você trabalha com imagens e precisa de fidelidade de cores. E pra você que passa muito tempo na frente do PC, esse monitor conta com alguns recursos que aumentam o conforto dos olhos. Uma delas é o Low Blue Light, tecnologia que diminui a emissão de luz azul, e a outra é o Flicker Free, tecnologia que remove qualquer tipo de oscilação na tela. E passando pra outra ótima opção custo-benefício, temos o All-C Hero, uma linha de monitores que você consegue encontrar versões com 24 e 27 polegadas. Ambos modelos estão entre os monitores mais vendidos do mercado nacional. E eles possuem 144Hz de taxa de atualização e 1ms de tempo de resposta, uma configuração mais que suficiente pra você que quer jogar com ótima fluidez e ter mais vantagem sobre seus oponentes em jogos online. E diferente dos outros monitores apresentados até agora, o All-C Hero tem suporte tanto pra Nvidia G-Sync quanto pra MD FreeSync, uma opção versátil pra jogadores que usam placas de vídeo de qualquer uma das duas marcas. E esse também é um monitor que oferece uma qualidade de imagem surpreendente pra sua faixa de preço, conta com painel IPS e tem resolução Full HD, que entrega imagens bem nítidas, com cores bem saturadas e bom nível de contraste. Outro destaque do All-C Hero é em suas diversas regulagens, onde você pode ajustar a altura, girar e inclinar o monitor tudo diretamente em sua base. Além disso, ele oferece uma variedade de conexões, sendo elas uma HDMI, um DisplayPort e uma conexão VGA caso precise conectar em um dispositivo um pouco mais antigo. Mas agora, se você procura um monitor ultrawide pra mais espaço pra trabalhar ou jogar, o LG Ultrawide 29WL500 é uma ótima opção pra você e hoje é considerado o monitor ultrawide mais barato do mercado nacional. E ele já conta com 29 polegadas, padrão 21x9 e resolução Full HD, um monitor que proporciona um espaço de tela 30% maior, com monitor convencional, sendo ideal pra multitarefas, permitindo que você trabalhe com várias janelas abertas ao mesmo tempo. E pra facilitar o gerenciamento dos aplicativos na tela, ele é equipado com Screen Split, um recurso que te permite dividir a tela em diferentes layouts, onde você pode visualizar várias janelas e aplicativos lado a lado e ainda definir diferentes tamanhos pra cada janela. E outro destaque desse monitor é em sua qualidade de imagem, proporcionada pelo seu painel IPS e tecnologia HDR10. Uma combinação que entrega imagens bem nítidas, com cores bem vivas e amplos ângulos de visão. Perfeito pra você que vai trabalhar com edições de imagens e precisa de fidelidade de cores. E como eu disse, esse também é um bom monitor pra games, muito por conta do seu tamanho, mas também pela sua tecnologia direcionada pra games. Uma delas é sua taxa de atualização de 75Hz, suporte a AMD FreeSync e Black Stabilizer. No geral são teclas que proporcionam uma experiência de jogo bem mais fluida e imersiva. Ideal pra você que vai jogar jogos casuais de campanha ou jogos de corrida com grande campo de visão. Então é isso, essas são as minhas recomendações dos melhores monitores gamers até mil reais. E caso ainda tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou acessar o link de cada monitor aqui na descrição do vídeo. E aí pra você ficar sempre atualizado aos melhores periférios gamers do momento, se inscreva aqui no canal pra ter acesso ao conteúdo em primeira mão quando for postado. Obrigado por assistir o vídeo até o final, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.